E aí, quebrada? Tranquilidade? Malvado que me pediu nada fazendo pra vocês. Mais um vídeo tão pesado, moleque. Mas antes de tudo, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, mano. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos inimigos, né, rapaziada? Compartilha aí, mano, com pelo menos um amigo que já vai estar me ajudando demais. Então, sim, bora para o vídeo, rapaziada. Vida real se iniciando, certo? Tá muito top esse episódio, tio. Então já deixa seu likezão aí pra fortalecer o malvado. E outra, rapaziada, link do grupo tá aí na descrição. Passem lá, tio. E aí, meus cria, como é que cês tão, tio? Ou, não sei vocês, mas eu tô tranquilão. Sem dinheiro na mão, mas eu tô felizão. Tá ligado, meu parceiro? Pois é, rapaziada, apesar de tudo, mano, o que aconteceu na minha vida, certo? Eu fui assaltado, mano, roubaram minha bróis. É, mano, deu um rolo aí, velho. Se você não viu o vídeo, certo? O link vai estar aí na descrição. Ou, se não, aí em cima nos cards, beleza? É só clicar lá que o vídeo não tá muito brabo, tio. Vai lá assistir o drama do malvado, cachorro doido. E é isso, rapaziada. Graças a Deus, mano, eu tô conseguindo recomeçar a minha vida, certo? Do jeito que eu posso, certo? É de pouquinho em pouquinho, mano. É recomeçando, conquistando, mano. As minhas coisas de novo, certo? E é justamente disso, mano, que o vídeo de hoje se trata, beleza? Pois, agorinha mesmo, vamos estar indo ali, mano, no Detran tirar a carteira de habilitação. Cachorro doido, saca só, meu parceiro malvado tirando a carteira de novo, parceiro. Mas é isso aí, tio. Já vou sair aqui, mano, que eu não quero chegar atrasado lá, certo? Vou só fechar o portão aqui, deixar a casa segura, né, mano? Que eu não quero ser roubado de novo. E é isso, mano. Como eu tô a pé, tio, eu vou andar até ali na esquina pra pegar o busão, beleza? E chegando lá, eu volto com você, certo? Então, senhor, isso que eu acabei de lhe mostrar é o percurso que o senhor vai estar fazendo hoje, certo? E eu vou estar dentro daquela salinha ali, observando por meio das câmeras de segurança, certo? Por causa do Covid-19. E é isso. Boa sorte pro senhor. Não deixe o nervosismo tomar conta de você. Então, rapaziada, agora é com a gente, certo? Tô um pouco nervoso, tio, mas vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o capacete. Beleza. Conferir aqui certinho, fechar a viseira. Deixa eu ligar aqui a moto. Ok. E vamos lá, rapaziada. Pegar aqui na primeira. Beleza, dá certinha. E pra direita. Ok, agora aqui no esconde, rapaziada. A gente tem que fazer meio que um zigue-zague, certo? E não pode bater em nenhum cone, mano. Então, vamos aqui no talentinho. Mano, eu tô muito nervoso, tio. Parece que é a primeira vez que eu tô tirando a carteira de habilitação, tá ligado? Caraca, mano. Deixa eu só ligar aqui a setinha. Aqui, rapaziada. A gente tem que dar duas voltas, certo? Pelo que ele me falou. Então, a gente tem que rodear isso aqui duas vezes. Vamos lá. Vamos lá, mano. Eu tô nervoso. Eu tô suado aqui, mano. Tô suando frio, certo? Deixa eu ligar aqui a setinha. Foi. Beleza, rapaziada. Agora a gente vai fazer o seguinte, mano. Mesmo circuito. Só que ali, rapaziada. A gente vai só dar uma volta. Entrar, estacionar a moto. Desligar e pronto, beleza? Deixa eu só aqui passar dos cones, né? Meu Deus, vou bater quase, mano. Beleza, beleza. Passamos da pior parte. Agora o resto é mais de boa, tio. Vamos embora lá, mano. Caraca, tio. Mano, tô chegando no final, velho. Deus queira, velho. Deus queira que eu tire minha habilitação, velho. Ah, mano. Muito ruim. Vai andar de onde? Você é louco. Deixa eu entrar aqui. Ok. Deixa eu só parar aqui. Ele disse que era pra parar na segunda vaga. Beleza. Parou aqui. Deixa eu só desligar a moto. Descer. E é isso, rapaziada. Terminamos o nosso circuito aqui, beleza? E vamos ver o que ele vai falar. Lembrando, rapaziada, aqui, as aulas teóricas eu já fiz, beleza? Essa só aqui é na prática mesmo, certo? Que é a avaliação final, mano, pra tirar a carteira, beleza? Então vamos ver ali o meu resultado. Espero que dê tudo certo. Ô, senhor malvado. Ô, antes de tudo, eu queria lhe parabenizar, certo? Pois o senhor passou no exame prático final do Detran. E poderá agora estar tirando a tua ação sonhada CNH, ok? Parabéns, malvado. E a marra constrói? Os meninos de chava. Meota só o buraco que é pra não raspar a placa. Vai, vai. E a ronda constrói? Os meninos de chava. Transalpin sem a rabeta. Com a traseira depenada. Com a traseira depenada.